e agora a gente vai comer né rapaziada aqui fome bateu ai o arrepresaias aí ó e o e vai ficar nessa cabana aqui que não reservou para a gente mas cara ainda não veio limpar pô tem sim wi-fi aí só pedir a senha pô tá patrão hein fio eu duvido você já mano já já serra um salame da mulher Deus me livre vai vamos tirar uma foto aqui aqui mas que apostar que eu como os dois pratos que eu pedi que apostar E aí E aí E aí e também pediu tem duas horas que tu não chega arrombado E aí você tava esperando chegar lógico e já veio três horas já veio três vezes entregar e e E aí E aí e você é louco vale soltar um cagão fio e uma dor de barriga da desgrama e nossa comi demais preciso cagar eu vou cagar em cima desse jet ski lá no meio da na ponta da Mano que você vai ver quem eu mandei porra o bicho não tirou a boia mano a chupa chupa cabra mesmo ai meu pai ai 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 e aí e aí guardar os bagulho aqui né cartão onde que liga essa desgraça aqui não vai ser mais um de liga só tem um cagão ali agora eu vou achei que eu botei jet ski ali achei que ele ia soltar com a onda e ia parar lá no meio da represa agora para mim montar nele sozinho vai ser doideira vai ser doideira hein papai é só bosta de capivara para esse bago de jaca e é o bague tremendo ó tremedeira dando remelexo a nossa pisei numa bosta de capivara será que eu vou morrer de coronavírus o cara tá fazendo churrasco no meio da aquela lancha lá é bom demais rapaz eu consigo fazer um churrasco como já disse caiu só bora ver que como que eu vou aprontar para e pode desencalhar isso aqui e pongar nele xixi maria ah tá bem que o pai é forte né eita porra quase que eu viro com ele xixi cadê a porra da chave xixi cadê a chave dura da distância né xixi cadê a chave mais dura do mundo e aí e aí a prender o bagulho aqui né porque se acha e o jeque esquivar e o jeque esquivar se eu cair ele desliga tá ligado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A água é suave Vai tentar me ultrapassar, mas não tem ponto Sai daí, doguinho Nossa, eu vou tentar fazer um poeirão brabo Vai ser bem nessa estrada aqui Olha lá, ele parou A CIDADE NO BRASIL Vai ser A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha o bagulho É estrada de terra, rapaz Olha o macaquinho no meio da estrada Olha lá Que pet é isso aqui Porra de pato feio do caralho Bicho puto, isso parou ali O que foi? O que foi? Filma aqui, mano O pneu Filma aqui primeiro O pneu do cara fura Dá uma olhada Furou, né? Já era Aí a gente vai e fala Vamos ajudar o teu a pegar o pneu Olha isso aqui, mano Olha Só tem um pneu, mano E agora, velho? Irmão, tem uma borracharia aí? Agora fudeu, mano Fudeu, tio Tem que encher o pneu Ver se nós achamos uma borracharia por aqui, mano Não faço ideia de onde tem Olha aí, ó O que o cara fez com o carro? Como é que ele bateu aqui no barranco, ó Dá uma olhada Bati, porra, né? Vamos lá Já soltou aqui no barranco, ó Isso é louco Já tava isso aqui E agora, viado? Será que furou naquela nota de 200 e pouco? Será? Quanto que cedeu? Eu gravei ainda, filho 200? É Eu tava sentindo o tempo Eu nem tava sentindo Ah Tem nem macaco no meu carro Ai, cara É foda Vou tentar colocar o pneu do Jeep lá Eu acho que não vai dar certo não, viado Esse pneu aqui Seu carro vai ficar 25% off-road agora, filho Olha o tamanho, viado Esse pneu Muito alto Vem aqui, ó É que ele tá murcho da frente Parece que tá furando também Como é que cê faz? Coloca só os coitinhos com esse lado aqui, ó Pra dar uma olhada Olha que furtudo Caralho, nem fudendo Ele nem quer fazer nada Ele nem quer olhar Onde foi uma capa, mano Desgraça, viu, véi? Eu há 200 por hora com pneu mústico Cê é brabo, mano Por isso que eu vi que essa porra não tava correndo tanto E se você vier à noite, tio Sozinho Eu ia dormir no carro Parar no posto aí Seu step só tem o pneu Você tem que andar com as ferramentas pra trocar o pneu, então, mano Com o compressor Furou o pneu, ó Furou, furou, sapou A borracharia daqui é longe? Não, só faz do lado Mas se quiser põe esse step ali É que eu não tenho step não Só tá o pneu só Mas tem que ir até a borracharia só com isso Chega lá e troca o outro pneu Aqui, ó Segura a estágia aqui Mano, a gente tirou o pneu Levou ali no carro O cara cobrou 10 contos Só enfiou um Uma massinha no buracão, ó O cara só enfiou um bagulho E cobrou 10 contos e já era Porque o pneu que eu tinha É da Mercedes Que estava dentro do aziro Não tem step, não tem macaco, não tem nada Aí eu ia levar esse pneu pra trocar Mas é da Mercedes Saaro 18 Ali é 17 16 Sei lá